Será que tem onda boa, Ju? Parece que tem um pouquinho de vento nas ondas, Ju Um pouquinho balançando, né, Ju? É um backwash, mas o importante é que tem onda, né? Mas dá pra brincar Hashtag chama Ju Tá difícil aí, Ju? Gente, a Ju não acordou ainda não A Ju já tá dormindo, viu? Olha aqui, Ju Olha a cara de sono Acorda, Ju E aí, pessoal, tudo bom? Vou fazer uma quietinha E tem algumas ondas boas Tá fazendo bastante backwash Que eu não gosto muito, mas Dá pra fazer uma quietinha boa Então acompanha o vídeo E compartilha esse vídeo, deixa o like Partiu pra super, né? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 É, mas foi isso, né? Eu não consegui pegar muitas ondas boas Ah, mas o que importa é o treino Pelo menos você treinou, sentiu a prancha Sentiu o mar, isso é o mais importante Remem, né? Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal E ative o sininho de notificação pra receber o aviso Assim que nos successo do vídeo E aí, conta de ensaio Chama a Ju, hashtag chama a Ju Hashtag chama a Ju Isso é tudo pessoal É Você está ligado?